Salve rapaziada, começando mais um gameplay de Skate 3 aqui, nossa série zerando o jogo, olha onde estamos, pela última vez na história, nunca mais, nunca mais, quem não assistiu o último vídeo, corre aqui e assiste, porque mano, tem uma missão nessa piscina aqui, é Pool of Tricks, né o nome do On The Lot, e é um negócio que a galera nos comentários falou que passou raiva também, que zerou no Easy, hoje o que eu pensei, mano, fazer campeonatos, ó, a galera do chat da Twitch até falou ali ó, Maluf Money Cup, então você, jovem, que quiser acompanhar aí os bastidores do nosso gameplay, ó o Maluf me batendo, eu fui bater nele e eu caí, você jovem que quiser acompanhar nossos gameplays, cola na Twitch aí que a gente vai fazer os bastidores das nossas lives, é, melhor, bastidores da gravação, bastidores da gravação, então vamos aí ó, Challenge Maps, vamos no Maluf primeiro, quer tentar Ivan? Vamos tentar, tá no Easy? Tá no, ih, será que tá no Easy? Não, não sei Ah, olha aí Tá vendo como é que eu sou honesto? Olha só o público, quanta gente Só os jornalistas ali ó É no meio da pandemia esse campeonato aí? Você tem que mandar o melhor grande, é um só, vai valer o melhor Ah, mole aqui ó Parabéns Eu te aconselho aí no corrimão da esquerda ali que é melhor Esse vale? Vale ó, 597 O dali de trás ó, esse aí é melhor Sobe filho Eita, pulando sozinho Sozinho O Skulli tá te dando uma coça aí Não, relaxa, ó, olha aqui Meu Deus do céu O Skulli tá te amassando O cara tá pulando sozinho Pra quem não sabe, esse controle aqui tá bem bugado Esse controle, ele tá meio bugado aqui, mas relaxa que a gente vai resolver aqui a situação, ó Só isso, ó, de no alinho rodando o negócio Não consigo, eu tenho 20 segundos Mas, tipo, eita Que isso? Nesses campeonatos não tem problema você ficar em segundo, em algum deles, porque você vai pontuar Você só vai fazer menos ponto Olha só Não vai dar tempo Meu Deus Vai, manda manobra Manda manover Tá, segundo lugar tá bom, né Segundo lugar tá bom, né Porque no próximo eu posso ficar em primeiro Agora é Jam Session É Mole Nolly Flip, Noze Grind aqui, ó Mole Overcrux Nolly Hill Agora aqui um Que isso? De freio eu sozinho Tudo bem Aqui um Nolly Double Hill, ó Rodando Ih, não, não foi Eita, mil Vai, aproveita pra esse frente Ih, toma Olha eu Vai que o Buzenich tá na cola Olha pra mim Olha o Andrew Reynolds Toma Tá ele, mil e seiscentos de manobra Beba, não Beba, não Beba Bêbada Manobra bêbada Olha lá, eu disparado na frente Dos oponentes Olha Vai Acaba com eles Triple flip, double Nossa Que isso, é jogador Ó, faz 10 mil pontos, mano Que isso, olha aí, ó Agora volta Tá bom Ih, pegou o skate Eu nem pedi pra ele fazer isso Aqui Obstáculo que eu não sei andar Ih, ó o Chris Posso pôr 100% de você Ah, não consegui fazer 10 mil Mas ó, fiquei em primeiro Mas você deu uma coça agora Que isso, dei uma coça Essa até que tava no easy Olha só E agora, best trick De novo Mas eu vou aqui Desculpa, eu vou nesse corremão que você pretendia Me perdoa Legal Mas tá valendo Tá valendo Valeu, você viu O da esquerda é mais novo Ah, entendi Mas eu tenho que me posicionar corretamente aqui Rapaziada, volta correndo, né Burrão Nem sabe se teletransportar Olha Que isso aí, ganhei Ih, tá em segundo Não, 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 não Ah Manda o Dark Slide Quando for assim Mas eu não sei fazer isso Eu só faço isso sem querer Porque o controle mexe sozinho Olha Que isso Ah Vai da frente Esse eu acho que Você tem que ganhar Tá Caramba, eu tô mandando Várias manobas bonitas Ih, consegui Passei mesmo Passei Mas calma que não tá na folga não Ele pegou o skate sozinho Vai todo mundo errar Que eu vou jogar praga Vai errar Errou Caraca, mandei mesmo Toma Que eu mandei sem querer Mandei sem querer Aqui sou eu Controle bugado Aqui quem manda sou eu Usa o bug a seu favor Exatamente Ganhei Acabou? Campeão mundial Vou pra olimpíada Ganhou Ganhou do Nair Olha aí Sua vez Olha, 40 mil pontos Orgulhoso de mim Fiz um ótimo trabalho Campeonato E esse é aquele trecho também Que teve a missão difícil pra caraca Eu sei que a gente já Fez esse campeonato Há muito tempo atrás Em vídeo Não, essa fase aqui Que a gente Essa fase, esse mapa aqui Que tinha que dar o 36 flip Handplant lá Verdade, verdade Vou pular aqui pra dentro Ah, não foi Tô em último Como assim? Você tá brincando aí em serviço Tá em último Pior que eu tava viajando Vou pular aqui pra dentro Caraca E esse 291 E esse Spirocopter aí Que jogo tá roubando Ah, não Backflip Já lança um flipão backflip Olha só Esquete? O jogo foi generoso comigo No campeonato anterior Que eu mandava flip 1800 pontos Ih, mas tá em primeiro, hein Mas o Josh Kelly não tá muito longe não Olha aí Tudo esquete aqui, mano Tudo esquete pra ele Fazer uns pontos aqui, ó Aproveitar uma manola de vertical, né? Aí, 900, tá bom Ué, por que que... Olha Por que que seus pontos não tão adicionando ali? Não conta... Ah, não pode ali Só vale no street Não conta a ponta ali, só no street E eu tô aqui, ó Igual o burro Ó, mó tempão Mandando vários aéreos E ganhei mesmo assim Agora é jam Agora eu posso mandar em tudo que eu quiser, né? Agora acho que pode Ih, Josh Kelly Josh Kelly passou É Kelly ou é Kayless? Acho que eu ouvi o cara falando Kayless Kayless? Vamos chamar só de Josh, então Manda manobra que roda O negócio é mandar manobra que roda Ele disse que o jogo gosta Que isso, calma aí Ó, tá em segundo, tá em segundo Mas vai ter que dar uma... Vai ter que dar uma se esforçada Pra passar outro rapaz ali Pronto, olha o combo Que isso, 10 minutos Toma 4 mil redondo ali, ó No somatório Nossa Calculado Agora eu vou brincar Ih, me passou Vou brincar é nada Vai brincar é nada Backflip? Backflipão, vai Nossa, não Não pulou Aí, ó Caraca, vocês Esses negócios giratórios aí Mas, mano Ele tá na minha frente ainda Desgraçado Ah, tu passou Tu passou agora Ele vai me passar, cadê? Não, mas... Faz manobra Eita Agora ele não passa não Agora já era Cai, só de deboche Pode deixar, pode deixar Acabou o campeonato? Tem mais um Ih, ganhei Ganhou Fácil, sim Mole Que que é essa missão aqui É de rampa Ih, Carverton Carverton Dá pra bater nele? Não dá, não Dá Quer tentar? É, pode ser Pode ser É o campeonato de novo? Não é É tipo, a mesma ideia de campeonato Só que é só na parte de dentro Só nas transições Então hoje é dia dos campeonatos Um dia olímpico Um dia olímpico Ele já tem a pontuação pronta E você tem que passar eles? Que história é essa? Mas aí é vacilo, não Aí é abuso comigo Mas tá contando os pontos Ah, entendi Ele já tem a pontuação certa Aí você tem que só bater Olha só que nada que eu fiz Como é que é a grebe? Pronto Ah, dá pra passar, pô Olha aí, Bob Pode me twist Olha lá Passou já Já passei, já gaguei Ó, tirou pé e tudo Aqui sou eu Fazem querer Dá o pump aqui Que agora eu sei da pump Um, dois, três E capamp Outro pump agora Sem segurar Clean Você caiu todo torto Aí eu caí um pouquinho torto Da esquete Todo errado Que eu caí Todo esquete Vai, dá o pump aqui Dá o pump aqui Dá o pump aqui E agora aqui, ó Todo errado É, Ivan hackeu os clean Ó, agora deu o esquete Ó, 900 Caraca, mó apelão Doze mil pontos Vários oli Ah, moleque Você ia fazer Quatorze mil pontos Não, vou conseguir aqui No somatório Olha aqui Olha, é essa? Super legal Olha essa Quatorze mil Primeiro lugar Ih, sabe muito de vertical Olha só Só nos stiff O que tem que fazer agora? É de um session Junto com o geral Talvez Ah Aí, rapaziada Hoje a performance Tá incrível, hein Você não deixou o like No vídeo ainda? Hoje tá bom Deixa o like aí Agora é junto com a rapaziada Pra esculachar eles ao vivo? Ou pra geral Se atrapalhar Entendi Ó Dá licença aí você Essa aqui Agora que agora sou eu Vou mandar um 900 Ó lá Mil e vinte clean Ivan tá dando sal ali Ó Lizard King tá em último Ih, valeu? Ih, eu acho que não contou E foi Mas lá você fez mais pontos Desce aqui, meu filho Pelo amor de Deus Isso Ó Isso, aí vem E o flip no gap Aí dá um negócio Aí vem aqui Aí dá isso aqui Aí faz isso aqui É um É dois Passa no canal É trempa Olha Controle bugou, hein Controle bugou Vou fazer de novo Na cara deles Pega o gás aqui pra gente Isso Pega o gás aqui Tá certo Ele atrapalha e se conserta sozinho É um ninja Joga de skate longe Ele jogou o skate longe sozinho Para com isso, meu filho O cara fica pegando o skate sozinho Peraí Eu só queria Cara Ele mandou a manobra Tá fazendo tudo sozinho o controle Ele lançou um banelés Ó, contou essa manobra, ó Ele deu até replay É, não sei Primeiro lugar Com o controle te sabotando É Acabou? Acabou Muito fácil Toma O que a gente faz agora, Ivan? A gente pode fazer filme Gaps of solitude Gaps da solidão 360 no primeiro Tweak no segundo Ih, calma aí Vamos ver Late flip no terceiro 800 Caraca Moleque Eu fiz esse no meu save Caraca aí Foi difícil Né 3,6 em um Grab em outro Olha É um É Ah Aí Vai dar mais Tá mais problemático Esse controle hoje Aê Boa Aqui Oito Oito milhão Agora Oito milhão Não Quatrocentos Foi Fiz a maluco Legal Bracini Inicia Pique de Shane Uniu E galera que tá falando Mano, esse controle é o original É Só que controle original Não fabrica mais Então saiba que controle original é velho Controle original velho Exatamente Aí dá problema Aí Maldito controle Qualquer grab que deu uma entortada Ah não Fui pegar na mão Me matei mano Tinha que ter esperado um pouquinho Não Ele cai assim É burro Ele é burro Não sai do skate Sai do skate Ele cai Se joga no chão 1x e meio 1x e meio 1x e meio Foi de propósito Essa saída Sim, eu saí Mas ó Vou fazer oitocentos pontos Tô nem aí No corrimãozinho né Você viu os giroscópteros? Foi oitocentos e setenta e oito Se você não tivesse girado tanto Não ia Caraca Mano, esse do peão tá na base É Não chega a ser gazelle spin Acho que é mais que gazelle spin É, beyblade spin Posso comprar um controle de PS3 falsificado da China? É, esse de primeira linha Daqueles que parece que é de verdade Sim E pra ver se é bom Ih, achamos um pico hein Opa Spot É ali embaixo? Lantern Madness Onde é spot? Tem que bater a pontuação Olha pra gente Pontuação hoje tá um negócio fácil Aí Pula pra baixo Uh Ah Essa missão não tá tão fácil quanto as outras Mas não tá impossível não Veja bem Ok Vem Boa Ah Ó o corredorzinho Sai daí Ih, você marcou aí? Será? Não sei Sai correndo Joga os kits no chão Dá até no alim Vai Vai embora Bora Ah, pô O cara não quer andar no arbusto Agora vai Agora foi Uh Não 1.200 Olha 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 Surgiu uma borda ali embaixo Tá boa Que isso Caramba Ei Ah Ia dar? Eu acho que Caraca Pela quantidade de coisa que você fez Eu acho que ia dar Não deu tempo de dar o footplate Mano Vai dar isso Ih, me atrapalhou Fazer um negócio aqui Vai embora Sai correndo Eu tô doido Olha ele correndo Eu sou maluco Olha eu Olha ele correndo Vai perder a ver Mano O negócio é que É muito ponto Aí Boa Boa Não Tá vendo como Se você cairse lá embaixo Era 1.500 Sim É só levantar a mãozinha Que ela fica Muito bom Olha Olha Não Ele não faz a flip Vai, vai, vai Aê Não 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 Por que? Isso, a gente usa a placa da Elgato A HD60S Boa O que? Não Não Ai Calma aí O que que aconteceu Mano Olha isso Olha o que ele fez As placas de captura Da Da AliExpress Elas são tão baratinhas Que eu acho que Vale a pena testar Mas você vai ficar travada Nos 30 frames por segundo Ivan Aê Pronto Caraca, 1.700 O que que eu fiz? Nada demais Um monte de coisa Tô flipando tudo Caraca, bonitão Eu respondendo o comentário da Twitch No meio da Rapaziada, mais uma vez Tamo gravando e transmitindo Na Twitch Quem não segue a gente na Twitch ainda Sktbr é oficial Só procurar lá que vocês vão achar Faz uma de foto então Speed Gap Qual que é o que, Lady? Tweak No Gap A gente já não fez essa missão não? Ah, o Tweak aí A gente não tinha feito essa não? Eu acho que a gente fez essa É Olha o gás Agora olha o gás Dá o Tweak Boa Tweak aí Toma Perfeito Ó A gente fez Tanto que a foto Ficou um zunzão Um cocô É O que a gente fez essa foto? Dá uma foto Fazer essa aqui Aquela, a última Aí Tira o zoom um pouquinho Ó o bem conceitual Aí ó Olha só Segurando o sol Pronto, olha aí Capa da teste Muito bom Imagina Lançar uma foto dessa Então rapaziada Finalizando esse gameplay por aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso rapaziada Até o próximo vídeo E tamo junto Continua acompanhando a série Valeu